Boa noite, pessoal! Tudo bem? Esse é mais um Vanice Responde. Todas as quintas-feiras, às 19h, estamos aqui para esclarecer dúvidas, responder, dar um norte para vocês, de acordo com a numerologia cabalística. E hoje, hoje é um Vanice Responde muito especial. Por quê? Porque nós estamos no mês das crianças, estamos em outubro, que... Outubro é um mês de tantas coisas importantes, mas claro, claro, que a gente está dando um foco agora muito especial para as nossas crianças. A gente está em plena semana da criança, no dia de Nossa Senhora Aparecida também. Então, é como eu disse para vocês, tem tanta coisa importante no mês de outubro, mas o nosso foco hoje vai ser na numerologia infantil. Por isso que o título da nossa live de hoje é exatamente o que é um mapa numerológico infantil. O que ele tem de específico? E eu coloquei esse título porque, na verdade, eu recebi algumas perguntas tão interessantes e tão complexas ao mesmo tempo que, na verdade, eu não poderia pegar o meu celular e dizer olha, fulana, minha seguidora, você me perguntou tal coisa, a resposta é essa. porque eu acho que vocês merecem uma resposta mais complexa, mais completa, mais satisfatória. Então, eu já dei esse título para eu poder responder muitas perguntas enquanto eu vou discorrendo sobre esse assunto, cujas respostas vão contemplar essas pessoas que me perguntaram. E a primeira pergunta que eu vou responder, a Cristiane, uma seguidora minha, ela perguntou assim, Vanice, o que é numerologia infantil? Eu não tenho como falar de um mapa se eu não passar para vocês o conceito da numerologia infantil. Bom, vamos lá nos anais da história, não é? Quando eu fiz o meu curso de numerologia cabalística, isso foi em 2004, tá? Já se vão aí quase 19 anos nessa altura. E o que eu aprendi basicamente nesse curso? O que? Aprendi a fazer mapas numerológicos pessoais, mas uma coisa ficou muito gravada na minha mente, que esses mapas só poderiam ser feitos para pessoas acima dos 14 anos. E eu, hoje em dia, digo assim, não se fixe tanto na idade, tenha mesmo como parâmetro esses 14 anos, como uma passagem já para a adolescência, mas se atenha à maturidade da pessoa. Porque muitas vezes um adolescente com 15 anos, eu não sei se ele quer saber quem ele é, se ele quer ativar a consciência dele, se ele quer viver de fato os números dele, com todo aquele complexo que tem no mapa pessoal. O mapa que a gente fala é o mapa de adultos, não é? Eu acho bastante importante esse mapa, mas quem vai receber o mapa, a pessoa que será estudada, ela tem que ter maturidade para entender exatamente como lidar com os números dela. E aí eu ficava pensando, na época, eu também com filhas que ainda não estavam dentro dessa idade para serem mapeadas, por exemplo, eu queria saber, eu queria empregar a numerologia, mas eu não poderia fazer um mapa. Então, isso tudo foi... Eu fui trabalhando isso na minha cabeça, claro, óbvio, que eu encontrei os números das minhas filhas, que muitas vezes eu ajudava os meus consulentes, e eu chamava aquilo de mini-mapa. O que era um mini-mapa na minha cabeça, então? Era identificar os seis números principais, que é o que a gente chama hoje de blend numerológico, de código numerológico, daquelas crianças não mexendo, não fazendo aquele mapa completo que envolvia a harmonização do nome e tal. E eu orientava os pais, ou aquela mãe, ou aquele pai, que eu estava atendendo e dava essas orientações bem básicas de acordo com os números que eu encontrava ali das crianças. Mas eu achava que eu precisava saber mais sobre o assunto. Muita coisa ficava na minha cabeça assim, por que os pais, às vezes, não sabem que nome dá para aquela criança? Ou eles estão trazendo um nome lá desde o início da gestação, ou pelo menos quando sabem o gênero da criança, a partir de um determinado tempo da gestação, e de repente mudam o nome. Então, tinha muitas coisas envolvendo nome e data de nascimento. Ah, as pessoas marcam um parto. Então, elas já estão programando aquela data de nascimento para aquela criança. Aí elas querem saber, isso era na época, elas queriam saber qual é a melhor data. E eu me vi assim, de um jeito tão estranho, porque eu falava, nossa, que responsabilidade apontar uma data. E eu comecei a ter alguns insights, vamos chamar assim, de que eu deveria me aprofundar mais nisso. E foi quando eu resolvi fazer um estudo muito aprofundado sobre o que a gente chama hoje de numerologia cabalística infantil. Eu queria saber muito sobre essa história do nome da criança, da data de nascimento. E eu fui buscar isso de várias formas, desde consultando mentores, inclusive uma pessoa fora do Brasil, que é especialista no assunto. É muita literatura, muita coisa até vinda da literatura espírita. Por quê? Porque essa literatura mostra o caminho da alma, da pré-vida até chegar aqui. E isso envolve o nome da pessoa, a data em que ela vai nascer. E se você já fez alguma imersão comigo, que é aquela semana em que eu trabalho gratuitamente e eu gosto que as pessoas saibam exatamente qual é esse caminho da alma, o que a gente está fazendo aqui nessa vida e que existem coisas da Terra e existem as coisas, vamos dizer assim, do céu, as coisas de um outro plano, de uma outra dimensão, onde, por exemplo, esse espírito escolhe o seu nome, tem todo um processo para não é ir parar naquela família ou naquele núcleo ou naquela situação, como vocês quiserem chamar, porque nem todos os nascimentos são da mesma forma, não é? E eu acho que quando a gente olha para a espiritualidade, vem explicações muito lógicas, muito assertivas, e foi isso que eu fiz e foi nesse afã de ir reunindo tanto conhecimento a respeito do assunto que eu escrevi o berço, meu segundo livro sobre numerologia cabalística, onde o enfoque é a numerologia cabalística infantil. Esse trabalho meu foi pioneiro, gente. Eu fui a primeira pessoa, eu não sei se tem mais alguém que aborde esse assunto de forma original, como eu sempre abordei, tá? Então, já são quatro anos que a gente tem esse estudo publicado, e eu digo a vocês que eu trouxe essa abordagem de forma inédita. Muito pouca gente no mundo fala de verdade sobre numerologia infantil com esse enfoque. E eu especifiquei para o sistema de numerologia que eu trabalho, que é a numerologia cabalística, que ela tem uma visão muito mais abrangente, muito mais ligada mesmo à espiritualidade, a processos kármicos. Então, essa foi a minha base para criar o que hoje em dia a gente chama de mapa numerológico infantil. Então, respondendo para vocês, o que é a numerologia infantil? para a minha seguidora Cristiane. É uma numerologia, não é? É um estudo que a gente faz baseado no nome de nascimento, aquele nome que a criança recebeu o mais próximo à primeira respiração dela. Por que eu estou falando isso? Porque muitas crianças, por questões de adoção, ou até, olha só, muito recentemente saiu uma lei aqui no Brasil, porque a gente tem muita gente que mora fora do Brasil que nos acompanha aqui, uma lei em que os pais podem se arrepender de alguma coisa que foi feita no processo de registro daquela criança e em até 15 dias mudar, alterar a primeira certidão, o primeiro nome que foi dado para aquela criança. E, se você já acompanhou minhas aulas, quando eu conto do que acontece na outra dimensão, você sabe que esse primeiro nome é o que vale, é aquela primeira certidão. a maioria de nós teve uma primeira certidão e manteve isso até que possa ter uma alteração por casamento e tal, mas todos nós, a maioria de nós tem esse primeiro nome preservado, mas algumas pessoas não têm, tiveram alguma alteração depois, normalmente acontece processo de adoção, os pais adotivos chegam a mudar até o pré-nome da criança, isso é muito comum, há os casos das pessoas que são transgênero que depois vêm alterar, isso vai acontecer mais tarde, mas, enfim, a gente vai atrás daquela primeira certidão, daquele primeiro nome que a pessoa ressuscitou, porque esse nome é o que vai contar para a gente as escolhas e toda, vamos dizer, a engenharia de vida que essa criatura trouxe, coisas que ela precisa cumprir, o que ela já sabe fazer bem, o que ela precisa aprender melhor, quais são as dificuldades que ela trouxe, quais são os talentos, as habilidades, e tudo isso está principalmente no nome dela, no nome original, ali é um código a ser decifrado, muita gente quer saber, quem será que eu fui em outra vida, não vou te falar que o mapa infantil conta isso, não, mas ele conta os seus aspectos pessoais, muitas vezes a gente sabe se aquele espírito já viveu muitas vidas, há evidências de acordo com os números que aquela criaturinha traz, sabe? Ela trouxe o número mestre, não é? Ela trouxe o número cármico, tudo isso é muito importante, eu ainda vou falar melhor respondendo uma pessoa que me fez uma pergunta muito interessante, mas enfim, o mapa numerológico infantil é um mapa, todo mapa é orientador, mas esse em especial é um orientador em relação à formação e à educação daquela criança, você vai fazer algo muito personalizado, você vai ver exatamente quais são as brechas que tem ali, o que precisa ser trabalhado, o que é muitíssimo importante para aquela criança, que caminho ela tem que seguir, meu Deus, é o manual do proprietário, é o manual de instruções, eu sempre falo assim, toda criança deveria sair da maternidade ou da sua situação de nascimento, onde quer que fosse, já com esse guia, com esse mapa, e isso tem que ser feito, gente, quando a criança nasce, porque não adianta marcar, muitas vezes, todo esse processo já é, já vai sendo intuído, direcionado pelo mundo espiritual, ninguém nasce de véspera, ninguém nasce no dia errado, tá? A criança vai nascer no dia em que ela tiver que nascer, isso é ponto pacífico, pacífico, então, é, tudo isso nos leva ao quê? Não adianta a gente querer adiantar os processos, ah, vou procurar um numerólogo para me orientar qual é o melhor nome para o meu filho, o teu filho já escolheu o nome, muitas vezes, ele não é nem exatamente uma escolha, é uma aceitação, porque existe toda uma mediação de uma mentoria espiritual, então, muitos casais esperam um filho com um X nome há anos, e quem te escolhe, quem escolhe ali aquele pai, aquela mãe, vai ficar sabendo disso, existe essa probabilidade, existe essa possibilidade de, desse nome, fazer parte dessa jornada, que tem a ver com todo o processo espiritual, com aquele currículo espiritual, se sim, ajustes serão feitos e a criança vai ter aquele nome, não é? Às vezes, não dá muito certo, e aí tem todo um trabalho de comunicação do plano espiritual com esse nosso plano terreno, para que as coisas deem certo, tá? Então, não tem esse papo, me fala aí um nome bom para eu colocar no meu filho, o nome bom para o teu filho é aquele que ele precisa ter, porque ele está numa jornada espiritual, e esse nome que vem para você, ou para alguém da família, ou para alguma pessoa próxima, porque às vezes, eu já vi histórias da terra com coisas muito interessantes e até diferentes, assim, como que veio aquele nome daquela criança para aquela mãe, para aquela família? Ah, foi através da vizinha, a vizinha veio e falou, sabe a fulana ali da rua de cima? Ela teve bebê hoje, a criança vai se chamar tal, e a pessoa falou, nossa, que nome maravilhoso, nossa, que nome, olha, tem até uma história muito interessante que aconteceu com a Jaqueline, que é minha manicure, mas ela me contou, antes de ter a bebê dela, ela me contou como ela escolheu o nome da menina, aí ela me contou que pegou um Uber, e até a situação dela pegar esse Uber já foi inusitada, porque, na verdade, eles, era para ter entrado no Uber, entraram no, sabe essas coisas de chuva, carros param ali e tal, entraram no Uber errado, mas aí fizeram lá os devidos acertos, tal, e no caminho o motorista conversando com eles, falando de gravidez, tal, viu que a moça estava gestante, disse assim, então, quando a minha Clarice nasceu, e disse a Jaqueline para mim, quando ele falou aquele minha Clarice, deu uma coisa no meu coração, e eu virei, ela virou para o marido, e falou, nossa, Clarice, eu quero esse nome para a nossa filha, então, assim, a forma como aquilo chega para os pais, olha, tem muitas e muitas histórias, imagina, através de uma coisa que o motorista do Uber falou, e às vezes é até uma pessoa mais próxima, mas na verdade, isso vai chegar, e o que eu oriento as pessoas, eu digo assim, olha, conversa com o teu bebê na hora que você for deitar, põe a mão na sua barriga, faz ali uma massagem, faz uma conexão, diz para ele, para ele e ela, que você quer que ele tenha o melhor nome, que faça sentido na sua vida, tal, e assim, eu deixo a pessoa livre, eu digo assim, eu não vou te orientar, porque não tem nome perfeito, sim, existem alguns nomes mais desafiadores, é verdade, mas existem também espíritos muito corajosos, tanto que nomes que estão na moda agora, são aqueles que a gente, né, falando, nossa, mas, quem somos nós para julgar, não é principalmente julgar alguém que está vindo para uma jornada espiritual, então, é a frase que eu falo para os meus alunos, tempos difíceis, como estamos vivendo aqui na Terra, exigem almas corajosas, espíritos corajosos, então, estão vindo crianças aí com nomes bastante desafiadores, mas o que que a gente vai fazer? Nós não podemos interferir nessas escolhas, nesses processos, então, nós vamos acolher, receber essas crianças e fazer da vida delas uma vida extraordinária, como? compreendendo essas crianças, tendo consciência de quem elas são, como é que os pais podem, de forma muito presente, ajudar ao máximo essas crianças, isso é super importante, e parar com isso, que nome que é bom, esse nome é ruim, isso não existe, existe aquele nome que vai ter um papel na vida daquela criatura, espiritualmente, não é? Então, ela já vem aqui, o nome é, na verdade, é um projeto de vida, então, vamos colaborar com essa criança que nasceu com um nome, não é? Trouxe um nome, trouxe ali a sua data de nascimento, que é um outro código, nossa, excepcional também, cheio de informações, e através disso a gente vai educar, formar aquela criança, dar a educação certa para ela, não tem uma educação ideal, tem o que é ideal para aquela pessoa, que muitas vezes não é a mesma coisa que foi para o irmão, não é? Então, assim, os pais têm que conhecer essa criança que está nascendo, ela tem um conjunto, não é? Todo um histórico, isso precisa ser decodificado, aí o mapa numerológico faz isso, vai decodificar, vai te contar quais são os números que aquela criança trouxe, não é? Principalmente aqueles seis números, e um bom numerólogo, ele não vai só te falar os números, ele vai pegar ali os pontos nevrálgicos do mapa, tá? por exemplo, já estou respondendo uma outra pergunta aqui, que uma pessoa da minha audiência falou assim, minha filha nasceu no dia 16, não vou nem falar o mês, porque nesse caso não interfere tanto, ela nasceu no dia 16, eu não sei como lidar com ela, então, o que eu posso te dizer? A tua filha nasceu num dia caro, não é? quando nós fazemos um mapa infantil, a gente não enfatiza tanto isso como a gente falaria com um adulto, a gente fala, sim, que essa criança trouxe algo cármico, tanto que ela nasceu nesse dia, mas assim, a gente não pinta as coisas, sabe? A gente não, como que eu posso dizer para vocês, a gente não coloca um foco negativo naquilo, muito pelo contrário, a gente fala assim, vamos ajudar essa criança? Então, uma criança que nasce no dia 16, é um espírito, eu vejo como um espírito ali que já é mais machucado, é mais suscetível, a gente tem que ter alguns cuidados com essa criaturinha, né? Eu só não posso falar mais porque eu teria que ver os outros números, por isso que às vezes as pessoas não entendem, ai, fala um pouquinho de tal coisa para mim, eu falo, mas só que assim, para a gente resolver a questão, gente, a numerologia, ela é sistêmica, não adianta a gente focar num pedacinho da coisa, a gente tem que ver o todo, então, fazer um mapa é olhar para tudo, e, principalmente, não deixar aquela pessoa, aqueles pais, no caso, aquele núcleo familiar, aquela mãe, ou aquele pai, porque a gente tem que pensar também, hoje em dia, em pleno século XXI, o que é família? Não é? Há tanta diversidade, e, seja lá quem for que tiver responsável pela educação dessa criança, essa pessoa poderá ser orientada, quem sejam os pais, ou as mães, ou o núcleo familiar que tiver, vai receber essa orientação, e aí sim, aquela criança poderá ter uma roupinha feita sob medida para ela, que é esse mapa infantil. por exemplo, os nossos numerólogos, a nossa equipe que faz mapas aqui pelo Armazém da Energia, eu vou deixar o link para vocês, essas pessoas, elas estão super preparadas para fazer mapa numerológico infantil, quem está ali na nossa equipe é quem já passou ou passa ainda por um processo de mentoria comigo, e faz ali o mapa que eu faria. Então, fiquem super tranquilos, podem pedir os mapas dos seus filhos, vocês ficarão satisfeitíssimos, eu tenho certeza disso, porque, como eu estava dizendo, esse bom profissional, esse profissional que trabalha com excelência, ele vai te apresentar um possível desafio, não é? uma questãozinha ali que pode ser mais problemática, mas vai te encaminhar uma solução, coisas que você pode trabalhar com o seu filho através de filmes, peças teatrais, livros, atividades, não é? Que muitas vezes os pais não sabem que é daquilo que aquela criança precisa. às vezes, olha, uma criança como essa que nasceu no dia 16, né? Tá, ela nasceu num dia cárnico, aí é um outro aspecto, mas o dia 16 é um dia que nos leva a um número psíquico 7, porque 1 mais 6 dá 7, essa criança, ela tem um jeito 7 de ser, de agir, de operar, sabe como eu gosto de falar? Então, uma criança que é assim, ela vai, em alguns momentos do dia, ela precisa de um tempo para ela. A pessoa que tem o número psíquico 7, ela tem, assim, um, vamos dizer, um jeito muito introspectivo de viver. Então, mesmo que ela se relacione socialmente, vá para o colégio ou para o berçário, tal, tal, depois ela tem que ter um tempinho para ela. Ela vai falar sozinha, ela tem amigos imaginários ou não, ela vai gostar de montar um quebra-cabeça, de fazer um joguinho, mas é um momento que você vai ver que ela está com ela, você vai falar com ela, ela nem te ouve. Agora, muitos pais não sabem disso, que uma criança que nasce no dia 7, no dia 16, no dia 25, tem esse padrão mental, tem que respeitar. essa criança parece que não sei e tal, não, é o jeito dela, outras crianças vão ter outros jeitos, outras formas desse sistema operacional, como eu gosto de falar, então, o que você precisa é conhecer a tua criança. O meu livro, O Berço, ele esclarece muita coisa, mas ler O Berço não é a mesma coisa que ter o mapa feito para a tua criança, é completamente diferente, aqui nós temos informações mais generalizadas, não é? Agora, quando você tem um mapa, você tem aquele mapa feito para aquela criança, no caminho dela, tá? A Cristiane que me perguntou assim, bom dia, qual dos seis números fala da possível profissão da criança? Então, nesse quesito profissional, futuro, né? Entra muito esse número que eu falei agora, do dia, o dia do mês que a criança nasceu, por quê? Porque é o jeitão dela de resolver as coisas, isso vai influenciar muito numa possível escolha profissional futura, e também tá nessa fase de vida, o número de destino, que é a soma da data de nascimento, por quê? Porque o número de destino é algo que a criança não pode fugir, é um caminho que ela vai ter que percorrer, e a gente sabe que nós vivemos uma fase muito grande da nossa vida, voltada à profissão que nós escolhemos, à nossa realização profissional, e isso vai começar quando? Hoje em dia a gente vê crianças que já estão se preparando para a vida profissional ainda na primeira fase do ensino fundamental, seja aprendendo o idioma ou fazendo no seu currículo escolar, ali tem aula de empreendedorismo, de educação financeira, coisas que eu acho super interessantes, mas quando os pais fazem isso intencionalmente, é importante saber, aquilo conversa com a criança, com o jeito dela, com os números que ela trouxe, então, gente, é isso, e olha, fiquem à vontade, continuem comentando aqui embaixo quem está vendo a reprise dessa live, vocês têm todo um campo de comentários aqui embaixo, vou colocar também o link para mapas, e se alguém quiser também adquirir o berço, vocês conseguem comprar os meus livros, tá bom? Gente, um beijo grande e até a próxima. Obrigada.